Música 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 Como se chama isto aqui? O que é um face phone? Não entendi Ai, procurei o teu botão! Eres uma tonta Muito, muito genial Eu estou tão feliz Não tem cunecas Porca Uhul, não tem cunecas Música 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 Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo da casa dos trilhos e gatos Hoje, para variar com mais um unboxing de uma Barbie Música 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 Não, hoje por acaso não é uma Barbie Quer dizer, é da gama da linha Barbie Mas não é uma Barbie Hoje é um menino E é um collector É aqui o nosso Captain Kirk Do Star Trek Eu na verdade comprei ele porque ele estava bem baratinho E porque E porque O corpo dele dá um jeito Para ripodir Oh my god, oh my god Ups É a caixa do nosso Captain Kirk É a caixa tradicional do Na lateral, temos uma É um desenho Do nosso Captain Kirk Por acaso está engraçado É uma mistura de digital com Com manual, mas está engraçado Na parte de trás Fala um bocadinho sobre O Star Trek Do outro lado da caixa Temos aqui este Parece uma nave Não sei muito bem o que é isto Porque lá está, eu não vejo a sério Portanto, se alguém me souber dizer Que porra é essa Deixe aqui nos comentários Embaixo O nosso O nosso Star Trek é comemoração dos 50 anos Eu nem tinha reparado aqui Nos 50 anos Vejam, eu li que tanto a Star Trek Eu pensei que isto era um filme Afinal é uma série Não estudaste Vitriane Não estudaste E pronto, e passa-se no século 23 Portanto, daqui a dois Coisa pouca, andaremos cá todos ainda Não é verdade Ora então Aqui sobre o nosso Captain Kirk Diz então Que ele se chama James Tiberius Kirk Que é um papel Interpretado por William Shatner E que o boneco está fielmente Esculpido A imagem do ator Pelo que eu posso Indicar que é Claramente mentira Não tem nada a ver Tirando o cabelo eventualmente Agora o resto acho que não se parece nada com Com o ator Podem procurá-lo Pelo código DGW69 Vamos então abrir aqui O nosso Captain Kirk Oh... Não temos a maldição do lacre O nosso Captain Kirk Traz então o uniforme A camisola é dourada Tem então aqui o simbolzinho Que eu acredito que seja Que tenha a ver com A tripulação Ele traz um telemóvel na mão Uma pistola futurista Na outra Traz umas calças pretas E umas botas Pretas O nosso Captain Kirk Tem então um cabelo meio alourado Tem olhos castanhos Sobrancelhas castanhas E... Pronto Tem os lábios com pele Não tem... Não tem nenhuma... Não tem nenhuma ajuda Como sempre vamos então Tirar aqui O... A roupa Do nosso... Do nosso Captain Kirk Para... Para vermos Como é o corpo dele E que tipo de corpo é que ele tem O nosso... O nosso Captain Kirk Já aqui... Desnudo Muito guapo Então... Então... Articulado na cabeça Mas... Muito pouco Eles são muito pouco articulados Na cabeça por causa da maneira que está cortada A cabeça Porque não é da mesma maneira que está cortada De todas as raparigas Portanto... Eles têm um pescoço muito mais comprido E então... Depois... Tem uma grande diferença entre o fundo Portanto... Entre aqui o maxilar E a parte onde encaixam E então... Eles não... Praticamente... Não... Mexem a cabeça Sabem que era suposto rodarem a cabeça Ele é articulado... No... Braço... Portanto... Aqui em cima... No pulso... Cotovelo... E no outro pulso... Ai... No tronco... Não é articulado... Mas... Tem... Um... Tronco... Bonito... Tem uns quadradinhos... Abecíveis... Ele é articulado nas pernas... Consegue fazer a esparrata... Horizontal... E... A normal... É... E agora... Estou escuro... Oh... Please... Não... Estejas sempre... Estragar a luz... Vá lá... Porque senão as pessoas... Seteiam-se comigo... E eu... Aborreço-me também... Por favor... Agora... Estou escuro... Vamos todos jogar ao quarto escuro... Pode ser... Comecei a contar... Que deprimência... Ok... Então... O que eu estava a dizer... É articulado... Então... Nas pernas... No joelho... Ok... E... No pé... Portanto... Tem exatamente... O tipo de corpo... Que... Eu estava a contar... Que... Ele... Tivesse... Ele é então... Bastante... Elástico... Aqui... Nas pernas... Porque aqui... Do lado de dentro... A junção... Entre uma perna... E a outra... É com os elásticos... Então... Ele é... Consegue... Ter mais elasticidade... Do que... As Barbies... As Barbies... Tem uma cena de plástico... Em que depois... A perna... Encaixa nesse... Nesse... Nesse plástico... Então... Não são tão... Articuladas... Como normalmente... Eles... Os pés... Estão um bocadinho... Pro... Muito mal... Acabados... Eu sei que é suposto... Não tem que ser um collector... Não tem que se abrir... Blá blá blá... Não tem que se despir... Mas vocês já sabem... Que eu digo sempre... Aqui... Os bonecos com vocês... Até para... Para vocês... Terem a certeza... De como é que... Como é que... Como é que... Ele vem... E... Acho que é só... Vamos vestir então... O... O... O nosso... Capitão Kirk... 3 Days Later... Então... Já temos aqui o nosso... Capitão Kirk... Vestidinho outra vez... Ele até que não é feio... Apesar de estar com um ar assim... Meio... Sério... E de eu ter comprado... Por causa do corpo... Ele não... Não é assim... Tão feio... Quanto isso... Vem que... Lá está... A mim não me diz nada... Porque eu não o conheço a sério... Não conheço sequer a personagem... Não sei quem é sequer o senhor... Portanto... Não... Não me diz nada... Mas até não tem uma cara assim... Ah... Muito... Muito feia... Não acho o máximo... Mas também... Não acho... Não acho... Muito feio... Talvez... Talvez... É com outra roupa... Que fique... Que fique mais... Mais interessante... Do que... Do que... Ah... Quando ela está... Agora... E pronto... Pessoal... Foi então este... Mais um review e unboxing... Aqui... Ah... Da casa do... Dos 13 gatos... Ah... Já sabem... Não se esqueçam... Se... Se gostaram... Deixem o... O vosso like... Se não gostarem... Deixem o vosso like... Na mesma... Ajudem-nos sempre aqui... Ah... No avanço do vosso canal... Do nosso canal... E do vosso também... Porque não... Ah... Não se esqueçam de também... Deixar aqui... Um... Ativar aqui... O... 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 Para receber as notificações... Ah... Sempre que sai aqui... Um vídeo... Da... Da casa dos 13 gatos... E já sabem... Nunca... 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 Perdem nada... Ah... Se quiserem deixar aqui... Algum comentário... Alguma... Alguma... Pergunta... Já sabem... Eu sou o Vitorian... E... Espero-vos no próximo... Vídeo daqui... Da casa dos 13 gatos... Até lá... Um beçassó... E não estás a ajudar... Não estás a ajudar... Filho... Decide-te lá... Põe lá umas nuvens X agora... Para eu não ficar... Nem... Nem branco... Tipo fantasma... Nem preto... Estou a jogar ao quarto escuro... Como sempre... Vamos... Ah... Oh... Oh Frida... És tu... És... Hmm... Frida... Isso não é para limber-te... A Frida está achando imensa piada... A caixa do Captain Kirk... Ela adora plástico... Portanto... Está achando muita piada... A caixa do... Do Captain Kirk... E está a limber a caixa... Anote por lá... Decide-te... Ou vens... Ou baixe-te... Não há culpa para isto... Gente...